E aí galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho, é, isso aqui é exclusivo no canal hein galera, Monza, Chevrolet Monza, não tem no canal, eu já fiz outro Monza, né, eu não lembro se foi um ou foi até mais, é, são poucos desses que tem na rua, ainda mais zeradão desse equipadão, ó, tá lindo, tá com uma lija e tal, tem poucos, eu me lembro, se eu não me engano eu fiz mais um, só que eu não cheguei a fazer o vídeo, não lembro o motivo, eu acabei não fazendo, fiz do Cadete, postei aí pra vocês, né, olha que top, cozinha, setinha, voltando, ó, voltando tudo perfeitinho, os comandinhos do som, até porque galera, eu, deixa eu mudar a source, rádio pra frente, rádio pra trás, a seta galera, ela tem que voltar mesmo, é claro, é, mas eu gosto de mostrar porque foi feita uma adaptação, esse volante como todos sabem é do Onix, né, do Cruze, Prisma, né, toda linha nova da Chevrolet, esse aqui é um Monza, um Monza parou de fabricar, se não falha a minha memória, em 98, 97, até me corrijam aí nos comentários galera, agora me pegou de, não tava combinado pra falar isso no vídeo, então eu não cheguei a pesquisar, eu não lembro de cabeça, é que eu gosto muito de antigo, mas a gente não conhece todos, né, não tem jeito, é um carro que é top, já foi considerado o mais confortável do mundo, na revista quatro rodas, que eu lembro na época eu comprava revista, ainda não tinha internet a nosso favor, né, então galera, que naveira, top, e tudo funcionando, ó, volume, rádio pra frente, rádio pra trás, telefone, ó lá, aqui você atende, aqui você desliga o telefone, do lado de cá eu nem vi que programou, aqui abre o GPS, ó, a gente colocou as funções, ela mute, ó, ó, tá dando um pouco de claridade aqui, que o brilho tá alto, né, da mídia, mas enfim, dá pra funcionar galera, fica tudo certinho, tudo perfeito, né, pra lhe ver o acabamentinho, tudo legal, ó, funciona tudo perfeitinho, que nem eu mostrei pra vocês, a seta volta, né, volta perfeitinha, ó, com a mão longe pra vocês verem que não tem truque aqui, ó, ó lá, viu, ó, né, que às vezes tá aí do outro lado, não conhece a gente, quem já conhece sabe que a gente procura fazer tudo com perfeição aqui, mas pra quem não conhece tá assistindo o vídeo pela primeira vez, tem mais vídeos aí, acompanha o nosso canal, tem bastante trabalho aí em vários tipos de carro, a gente adora isso, nossa, eu gosto de colocar volante em qualquer carro, mas quando o carro já vem, tem que ter os modelos que vêm com volante multifuncional e tem os que vêm sem volante multifuncional, você coloca, é legal pra caramba, pô, você equipa, seu carro fica animal, só que já é normal, quem olha fala, pô, o carro já tem, agora você pegar um monzão desse aqui, que eu nem cheguei a perguntar o ano, até, foi uma falha minha, mas é o Monza Tubarão, né, pra quem curte Monza aí, Monza Tubarão, que foi o último modelo de Monza que saiu, meu, olha que lindo que fica, trocamos a iluminação pra combinar, que é esse azul, porque o azul que vem aqui é aquele azul, o Ice Blue que chama, né, que é o azulzinho do Cruze, toda a linha, o Onix, toda a linha nova da Chevrolet aí, e a gente trocou por esse azul, que é um azul um pouco mais vivo, né, e combina com todos os ponteiros do carro, os marcadores, né, os ponteiros são vermelhos. Então é isso, galera, tem um monstre ali, ó, top, show de bola, galera. Pra mais informações do nosso canal, do nosso trabalho, né, nosso canal tá aí pra vocês assistirem, aproveita e se inscreva aí, aperta esse sininho do lado aqui pra inscrever-se, né, você vai clicar, vai aparecer aí que você é inscrito, aperta o sininho do lado que vocês vão receber todas as nossas notificações, todos os nossos projetos, vai chegar aí pra vocês, né, deixa um like aí no vídeo que fortalece muito o nosso trabalho, eu agradeço muito já, quem curte sempre aí nosso canal, né, nossos amigos, curte o canal, é... deixa comentários maravilhosos diariamente, os inscritos, a gente já tá chegando já aí, 40 mil inscritos aí, pra mim é grande coisa, muito grande mesmo, porque é um vídeo simples, pode ver que não tem muita qualidade, né, o carro tem qualidade, o que não tem qualidade é minha câmera, é um celularzinho, né, uma câmera de celular, mas eu quero mostrar isso pra vocês, funcionando. Se eu tiro uma foto aqui, eu vou, meto uma edição, tudo bonitinho, vocês não sabem se é verdade ou não, ainda mais com tanta mentira que tem na internet, né, então vocês vêm no vídeo assim, por isso que eu não edito, os vídeos são todos sem edição, se eu falei errado, vai sair errado mesmo, né, meu português não era o melhor, mas enfim, o importante é o serviço que a gente quer mostrar, a gente não é um canal aqui pra dar aula de português, de matemática, de nada, né, o nosso canal é pra mostrar o trabalho que é feito aqui, e você que tá aí do outro lado e não conhece a gente, ver o que pode ser feito no seu carro, o que é possível fazer, né, não é um bicho de sete cabeças, geralmente o pessoal chega, pô, todo mundo fala que não dá, é me colocar um monte de empecilho, não sai caro, né, vale muito a pena. Embaixo na descrição tá o telefone fixo, o WhatsApp e nosso Instagram da loja, segue a gente lá também, lá tem até mais conteúdo do que no YouTube, que lá você tem um history, né, a gente posta aquele videozinho curto e dá muito mais conteúdo ainda, então acompanha nós lá no Instagram também, segue a gente lá, né, e chama a gente no WhatsApp, tem o telefone fixo, mas eu recomendo, chama no WhatsApp, é mais fácil, porque às vezes eu não vou dar pra, a nossa turma aqui, né, a nossa equipe, não vai ter tempo de ver na hora, mas vai dar cinco minutos, dez minutos, uma hora que seja, a mensagem vai tá lá, uma hora vai ser respondida, o mais rápido possível sempre, tá, galera? Então é isso, já falei demais aqui, eu queria mostrar pra vocês mesmo que top que ficou, né, que top que tá essa caranga, né, isso aqui só foi a cerejinha do bolo. Então é isso, chama a gente aí, se inscreve aí no canal, deixa seu like, fortalece a gente aí, que a gente sempre vai tá procurando fazer o melhor pra vocês, tá bom, galera? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!